O primeiro seminário da Rede da Mulher, Conhecendo a Rede pela Rede, aconteceu neste dia 7 de março, às 13 horas, no Ombro Teatro da Câmara Municipal de Manhoaçu. Hoje nós estamos comemorando antecipadamente o Dia Internacional da Mulher, promovendo uma integração entre a rede de serviço da política da mulher. Porque qual é o principal objetivo da Procuradoria da Mulher? Acolher essa mulher vítima de violência e proporcionar todo esse serviço integrado. Então o nosso desafio hoje é fazer com que essa rede se comunique, porque em nosso município os serviços existem, mas eles são executados de uma forma isolada. Então a nossa proposta hoje com esse primeiro seminário é fazer com que realmente essa rede possa dialogar. Hoje nós temos em Manhoaçu o que nós somos referência em Minas Gerais, alguns serviços nacionalmente e até internacional. O Chame a Frida, que é um programa que você faz o chamado no momento que você está necessitando de acolhimento, Esse programa foi instituído, é um dispositivo que foi instituído por uma policial civil que é de Manhoaçu, é a Ana Rosa. Ela trabalha na Delegacia da Mulher e hoje ela é premiada não só nacionalmente, como em outros países. E hoje às vezes nós não conhecemos esse dispositivo. Ana, uma luta que tem que ser realmente registrada, uma luta que a gente tem que divulgar todos os meios de comunicações, porque a coisa não é brincadeira. De fato, infelizmente eu tenho que dizer que é um gravíssimo problema brasileiro, é um dos problemas mais graves que nós temos no país. Inclusive a ONU fala para a gente que o Brasil, no ranking de violência doméstica, está em quinto lugar e Minas em primeiro lugar. Minas é o estado que mais mata, que mais perdemos mulheres por feminicídio. Recentes pesquisas agora vieram falar para a gente que uma mulher, aliás, a cada minuto 14 mulheres são agredidas no Brasil. Isso é muito grave. E aqui em Manhã Sul nós temos a graça, nós temos aí a honra de dizer que nós somos uma cidade que temos um dos menores índices de feminicídio do país. Nosso município, ele tem uma articulação em rede e é por isso que hoje eventos como esse é super importante para que a rede, ela se articule ainda mais, que ela consiga dialogar e que a gente possa fazer um trabalho melhor ainda do que a gente vem desempenhando, porque tem muitos desafios ainda que são, todos os dias nós enfrentamos esses desafios e precisamos resolvê-los. O Chama Frida está sendo até copiado por outros lugares aí, né, porque a gente percebe que a divulgação está sendo grande, parece que expandiu tudo isso aqui de Manhã Sul. Na verdade, o Chama Frida é um projeto de Minas, né, hoje é um projeto institucionalizado, é um projeto oficial da Polícia Civil de Minas Gerais e já estamos em 12 cidades de Minas, com previsão de mais 4 cidades aderirem agora, então é um projeto que a gente quer ver crescer, é um projeto que a gente quer melhorar, a nossa inteligência hoje, o robô Frida, como a gente chama, né, esse robô, ele precisa se tornar mais inteligente para conseguir ainda atender outras demandas que hoje não atendem das mulheres, como, por exemplo, o acionamento imediato de uma viatura da Polícia Militar, que é algo que a gente quer muito fazer pelo Chama Frida. Então, é um projeto que a gente, desde o início, queria que crescesse e agora está acontecendo isso, ele vem crescendo. Estamos indo para a nossa oitava premiação, é algo que eu nunca imaginei acontecer, né, quando a gente começou com o projeto, uma ideia muito simples, a gente não pensava em ganhar prêmios, a gente pensava em resolver um problema aqui da comarca de Manhã Sul, principalmente aqui da cidade, e hoje é um projeto super premiado e agora, por fim, estamos concorrendo a um prêmio internacional, um prêmio na Alemanha, que é um projeto, aliás, que é um festival de burocracia criativa. O que isso quer dizer? É um festival de servidores públicos que, de alguma forma, tiveram uma ideia criativa para desburocratizar um serviço público. E é isso que a Frida faz. A Frida, ela simplifica e agiliza a conversa da mulher com a delegacia. A doutora Adriana participando também deste grande evento na cidade. A polícia civil não está sozinha, a gente não consegue resultados satisfatórios, enfrentar a violência doméstica de modo sozinho, de modo isolado. Então, é por isso que a gente precisa de toda a rede integrada, articulada, e é por isso que a gente está nessa reunião aqui, nesse propósito, né, parabenizando aí a vereadora Mari Lei por essa iniciativa, né, da Procuradoria da Mulher. Tem que ser divulgado mesmo, doutora? Com certeza, né, tudo que está sendo realizado tem que ser divulgado, para que as mulheres realmente se conscientizam, se encorajem, se empoderem, saiam desse ciclo de violência. É isso que a gente deseja nesse dia. O Chame a Frida, né, ele é um número de telefone, é um contato que você pode adicionar no seu telefone. Ele é o 319440-0807. E, através de uma simples mensagem de WhatsApp, você obtém várias informações, agenda de atendimentos, agenda de exames de corpos de delito, inúmeras informações. É só adicionar esse contato no seu telefone que é possível todas essas ferramentas. Aí, entre as homenagens, a prefeita, que por cinco vezes atuou como vereadora, inclusive sendo a mais votada em toda a história, né? Bem, são momentos importantes, né, das nossas vidas, né, momentos especiais, como esse, que é o momento de relembrar a história, né, voltando lá atrás. Então, né, é um dia de muita alegria encontrar também as ex-colegas, né, as ex-vereadoras que já passaram por aqui. E, também, né, ver esse movimento tão interessante, tão importante, de ser uma, assim, essa união de todas as associações, né, entidades em prol da mulher. Nós vivemos um momento, né, crucial das nossas vidas, onde hoje o desrespeito à mulher ainda é muito grande. Por mais que nós, né, façamos, por mais que lutemos juntas, aí, unidas, ainda sofremos, né, muito com isso. Então, a violência contra a mulher hoje, ela é uma coisa, não só do Brasil, mas do mundo todo. A gente, né, tá sempre presenciando as barbáries que acontecem. Então, precisamos de nos unir cada vez mais em busca, né, de um apoio a todas as mulheres e trabalhar muito nessa prevenção. Essa prevenção, às vezes, a pessoa, ah, não, é o homem. Não, é o ser humano. Isso é do ser humano. Nós precisamos trabalhar, os homens, as mulheres, enfim, as crianças, ensinando elas, desde pequeno, a respeitar as pessoas, respeitar as suas mães, respeitar as suas irmãs e, assim, respeitar todas as mulheres. É uma luta que ainda está longe de terminar, porque nós precisamos trabalhar essa conscientização, desde a infância até a sua velhice, que ainda tem muitas pessoas que ainda acham que as mulheres são as suas escravas e, infelizmente, esse tempo passou, as mulheres evoluíram e vocês estão vendo aqui. Hoje, quando eu falava sobre, né, hoje, a participação da mulher no Serviço Público de Manhã Sul, hoje nós temos 70% de mulheres e 30% de homens. Então, você vê que como teve aí essa evolução das mulheres em todo o nosso Brasil. Trabalhando com o presidente da Câmara, vereador Gilson, esse evento marcando homenagem às mulheres, inclusive com entrega de diploma para todas as vereadoras que foram eleitas no município, nessa homenagem às vereadoras, né? Com certeza, né, um momento sublime para a Manhã Sul e para essa casa legislativa, né, um apoio como esse que nós estamos dando aí em relação à Procuradoria da Mulher. Criamos essa comissão, né, essa Procuradoria, na verdade, no mandato passado da mesa diretora, né, e estou dando sequência aí ao apoio à Marilei, que é a presidente, ela foi eleita lá, né, no primeiro bienio, e nós mantivemos ela por acreditar que, do esforço, saber do seu trabalho, da força de vontade que ela tem, em buscar tudo aquilo que é melhor para a nossa cidade em prol do sexo feminino, né? Então, demos esse apoio e vamos continuar dando à Procuradoria da Mulher em Manhã Sul. A nossa intenção é levar ela a nível estadual, para levar esse conhecimento, levar essa discussão, esse debate, até a Assembleia Legislativa, até a Câmara dos Deputados, a gente já sabe que já tem nas outras esferas, mas nós estamos trabalhando para que a Procuradoria da Mulher em Manhã Sul seja a referência da nossa região, e que as outras câmaras locais possam abraçar essa ideia e começar a levar isso à nossa população. Não é mais possível a gente ficar sempre sendo acordado com notícias ruins, notícias de mulher sendo agredida, mulher sendo espancada, né, a mulher sendo violentada, a mulher sendo morta, esse índice de feminicídio que está aí no Estado de Minas Gerais, nós precisamos trabalhar muito para abaixar, assim como a Polícia Militar e a Polícia Civil, juntamente com outros órgãos, tem feito aqui dentro da nossa cidade, né, então é inaceitável esse tipo de violência hoje em dia. E aqui em Manhã Sul, né, a gente tem aí procurado de uma forma geral e a gente tem a felicidade de termos aí a Prefeita Municipal, né, já é a segunda prefeita eleita, temos vários secretários de, né, principalmente a secretária de governo, mas várias secretárias ocupando os cargos importantes, como a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, né, temos na Polícia Civil, doutora Adline, né, agora chegou mais uma nova delegada também para a delegacia da Polícia Civil. Na nossa Casa Legislativa temos três vereadoras, todas três muito competentes, atuantes, buscam, né, e procuram sempre estar defendendo o nosso povo. E aqui, né, nesse momento nós estamos também com a Naira, que é a nossa, a signegrafista, né, que está aqui fazendo essa matéria. Então a gente vê que a mulher, ela está ocupando vários espaços, né, vários locais, merecem ser respeitados. Tem mais aura da paixão, ex-vereadora, que ainda está ali atuando no sindicato, né, faz uns trabalhos excelentes através de vias de curso de SENAC. Temos a Vitória Magalhães na superintendência de ensino, né, Então, assim, você vê que Manhoaçu abriu as portas, abriu os braços para o sexo feminino. E isso sem contar várias diretoras de escolas, né, e coordenadoras de creches municipais aqui do nosso município. Manhoaçu realmente abraçou isso, e nós precisamos, sim, combater a violência e dar para um carinho especial para nossas mulheres, para o sexo feminino. A Câmara da Paixão, ela, na história de Manhoaçu, é considerada a terceira vereadora mulher do município, e foi eleita por duas vezes, né, para a Câmara de Vereadores de Manhoaçu, e recebendo também a homenagem da Câmara nesse Dia Internacional da Mulher, né? É, realmente a gente fica muito feliz de ter sido convidada para participar deste evento. A gente vem atuando, né, há vários anos, dentro do município de Manhoaçu, tentando colaborar para o crescimento, para o progresso da cidade, com aquilo que a gente pode dentro dos nossos limites. E é necessário que a gente se una, né, a todas as forças, e as mulheres são aí, né, sempre à frente, buscando, não competir com os homens, mas trazer a sua colaboração naquilo que for necessário para a melhoria da qualidade de vida das pessoas do nosso município. Ô, Polidiana, é difícil para você mesmo, Polidiana, como pessoa, por mais ser apresentado a todos, feito muitos ali, bater esse sentimento de como passa essa pessoa que está vivendo, mas você, sabendo que existem esses casos aí, diversas mulheres ainda sofrem com isso, e não consegue ter essa atitude de denunciar para tentar que isso acabe, é difícil para você saber, ao interpretar essa peça, é também saber que isso existe até hoje. Sim, não é fácil, não foi fácil criar esse monólogo, né, eu tive que assistir alguns monólogos, ouvir alguns relatos também de algumas mulheres para poder trazer isso, porque, graças a Deus, eu não vivenciei isso, mas para que eu conseguisse trazer a realidade dos fatos, eu precisei pesquisar e ouvir um pouco também dessas histórias. E não foi fácil, porque, assim, quando a gente vai ouvir essas histórias, a gente realmente se comove, se emociona mesmo com esses fatos acontecidos. O ex-presidente da Câmara, Alain Dolaour, também presente, prestigiando este evento, veio com força, Alain. Isso tudo é importante, né, para divulgar esse trabalho, que chama a Frida e esse movimento da mulher. Boa tarde, Theo. Não, com certeza, né, esse, a instalação da procuradoria, né, da mulher, na Câmara Municipal de Manhã Sul, é muito importante. Então, a gente parabeniza aí a vereadora Marilei, que está à frente, não só ela, como todas as outras pessoas, integrantes aí, né, que vieram para somar e para contribuir para que esse evento, ele chegue, né, para ter continuidade. A gente vê que são tantos casos de feminicídio, né, ao entorno, né, na nossa região, né, de violência contra a mulher. Então, assim, é um programa que a Procuradoria da Mulher, junto com as demais entidades aí, associações, com as, né, assistentes sociais, que todos prestam serviço para o município, só tem a somar e, tipo assim, cada dia dar mais proteção à mulher. Vereadora Leonora, muito boa tarde, estamos aqui diretamente na Câmara Municipal. E eu, como presidente da Comissão de Mulheres, também vejo a grande importância desse evento, porque ele tem o tema Conhecendo a Rede Através da Rede. Então, nós estamos conhecendo aqui, aliás, toda a rede está conhecendo quando acionar ou como acionar cada parte da rede que tem o atendimento à mulher, no caso, contra a violência contra a mulher. Então, é importante que a gente conheça e saiba quem, a quem recorrer no momento certo. Vereadora, e também para que a mulher de Manhoa Sul e também que acompanha toda a nossa região saiba mais o que fazer, porque a gente abordava há um tempo atrás em relação à violência doméstica que tem que ser cobrada ainda mais, que o conhecimento tem que ser abrangido ainda mais e essa tarde, essa rede, entendendo a rede aqui como em proteção da mulher, é um conhecimento que vai levando ainda mais para que possa ser essa prevenção valida aqui. Exatamente. O que acontece? Nós temos recebido cada vez mais chamadas e como vereadoras também a respeito de abusos, de violência contra a mulher e também contra as crianças. Violência doméstica, não só doméstica, mas também em todas as áreas. E nós percebemos que isso vem crescendo diariamente. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, o assunto aumenta e também os casos vão chegando mais perto. As pessoas vão tendo mais coragem para estar denunciando todas essas situações. já participei várias vezes de muitas denúncias, mas quero ainda mais ajudar e apoiar as mulheres e as crianças que vêm sofrendo o abuso. Porque antes a gente pensava que o abuso era só bater, era só apanhar. E não é só isso. O abuso infantil e o abuso contra a mulher vai muito além disso. E principalmente, nós mulheres precisamos nos fortalecer, precisamos entender o quão importante a mulher estar junto com a outra mulher. Porque muitas vezes os atos de machismo acontecem primeiramente da mulher. Então, como é importante a mulher saber que é preciso valorizar a outra mulher. As críticas, eu penso que esse dia 8 de março, ele precisa trazer isso para nós, mulheres. Nós precisamos entender que as críticas para outra mulher não precisam vir de nós. nega Jô, também com a gente, representando o movimento negro, falando sobre a classe, momento especial para vocês hoje também, defendendo a classe, né Jô? Isso, na verdade, eu sou representante do grupo de mulheres negras empoderadas, Teressa de Benguela, da Marcha do Empoderamento Negro e do Comitê de Igualdade Racial Mulheres do Brasil. Recentemente, teve um reconhecimento aí também, né? Sim, né? com o grupo de dança afrocultural Pérola Negra, né? Nós apresentamos no Palácio das Artes, no segundo encontro da Afro-Mineridades, que é um encontro muito importante para o estado de Minas Gerais. Então, você está vendo esse movimento? Você acha que está tendo credibilidade geral? O pessoal está acordando para a realidade? As mulheres estão realmente ligando, chamam a Frida? Isso tem acontecido? Elas continuam temerosas. Olha, muitas estão temerosas, mas eu acho que com esses trabalhos que estão acontecendo, que é de grande importância, principalmente no nosso município, a mulher está tendo mais força de poder se estar ligando. Então, é um trabalho muito bonito, muito gratificante para a nossa região. Eliane Lopes Araújo é a árbitra mais respeitada da nossa região. Eliane, esse evento importantíssimo hoje aqui na Câmara em relação à rede de proteção à mulher. Queria que você falasse sobre esse grande evento participando aqui pela Liga e também representando uma das mulheres empoderadas do nosso município. É um prazer muito grande estar podendo representar a mulher nesse momento da instauração, da procuradoria da mulher através da vereadora Marilei, juntamente com a Rose e a Eleonora. É um momento magnífico para o município onde teremos a oportunidade de outras mulheres estar onde a gente está que é liderando a parte feminina em vários locais através daquilo que a gente gosta e é capaz de fazer. Eliane, em relação também a gente fala sobre o nosso esporte regional como é ser tão respeitada assim, dando o respeito e também recebendo o respeito de tantos atletas de renome nas competições aqui na nossa região. Cairo, é uma coisa muito bacana porque é um trabalho de anos, a gente vem para o vigésimo campeonato regional do café, o cafezão, e a gente vê o crescimento das equipes em relação ao futebol amador. Mas isso tudo só se faz, Cairo, com pessoas que querem ter comprometimento com o nosso esporte amador. Então, para mim, é um orgulho muito grande porque eu me preparo, eu corro atrás das novidades, eu corro atrás do que é melhor para estar atendendo essas, hoje, em 2023, essas 16 cidades que participam da competição. E também todos os espectadores, aquelas pessoas que vão a campo, porque no caso do cafezão no futebol, é feito para essas pessoas que são apaixonadas com o nosso futebol amador. Então, assim, conte conosco, nós vamos estar disponibilizando, a partir desse encontro, uma cartilha para que a gente vai estar disponibilizando para que possa procurar todos os serviços que serão necessários. e essa Câmara Municipal, não só eu, como as minhas duas colegas vereadoras, Eleonora e Rose, que também compõem a Procuradoria da Mulher, nós estamos aqui abertas, né, e disponíveis para que realmente possa efetivar. Eu era uma criança, já vem de cinco anos, nós brincávamos, corríamos pela casa, mas um dia, um amigo do meu pai apareceu em casa. Ele era legal, era um amigo, mas não é sorrir, mas esse sorriso virou tristeza, muita dor. eu me tornei uma adolescente, fechada, reprimida. a dor era intensa, ninguém podia ver, mas havia marcas, onde eu me refugiei, onde, quando eu entrava no banheiro, ao tomar meu banho, era meu grito de socorro, porque a dor ficava em minha garganta. E quando o sangue escorria com as águas do chuveiro, pelo chão, era o momento, onde eu simplesmente me esvaziava de toda dor e solidão. Me tornei uma mulher empoderada, conquisei o mundo, conquisei a tudo. Mas a dor ainda ficava, e ninguém conseguia me inspirar, porque eu me mostrava forte, autossuficiente, e eu senti amada. e era uma forma de me pedir perdão, porque eu o amava. E aquele nó que eu sentia aos meus cinco anos, na minha adolescência, voltou. Achei que eu ia morrer. Eu não sabia o que fazer, mas ele me mandou flores. Foi em meu velório. Aplausos. 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 Obrigada.